Vai, Calma! Sacana, não apanhei no princípio. Vai vir mais um. Não, 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 não. Não, não. Acho que a gente me aflata. Está sempre a sala cagada. Agora estão desde aqui. Olha o que está aqui na mão. Ele cheira a terra. Me avisaram quando a gente vai entrar aqui. Hoje eu vou-me breguiar por causa de umas sementes que estavam ali alfando. Já tenho o meu vídeo. Queixo, muito assim. E tu, acho que tenho medo. Peço. 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 E não me quer rapidinho. O que está aqui? Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Opa, não foste a manicure para vir para aqui para pousar na minha mão? Nem a Azulina. Eles brigam. Não querem o resto? Não, não se esqueça. Olha a minha filha. Opa, não é? Não, 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 não é? Não. Isto é gente? Não. É só aqui? É. E eles devem morrer de oxider, que eles comem uma ideia. Não adeus. Não adeus. Não adeus. Gostei muito de energia para a rua. Não, 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 não. Fica aí, fica aí, fica aí. Te gostei deste. Estou me descoberto. Vamo. E colho mais. Ela está incondida, é o vestido. Já não se parece a velhinha para a mesa. E tu não vais à mesa. Nós vamos nem deite, não é? Isto é o reposto. O Chico está com a manifestação escuro com mel. A bolão do rosto. Quando as forecam derrotar para o ours, e não se visualizamos. Três mãos, ok. Uma cheia e duas seveias. Vai. Terminou a sessão, vou carbohidir comAAAAimo. Obrigada.